Mas logo depois da reforma, não muito tempo depois, a questão dos apóstolos volta à tona. Infelizmente, dessa vez, foi dentro da igreja presbiteriana. Tenho que admitir. Havia um pastor presbiteriano na Escócia, muito competente, chamado Edward Irving. E ele foi convidado a vir à Inglaterra para pregar pelo Presbitério de Londres. E ele era muito eloquente, jovem, grande pregador, teólogo bom. E a igreja começou a encher de tal maneira que eles construíram a catedral, a capela calcedônica para ele. Era um grande espaço que cabia muita gente. Com o tempo, parece que ele foi influenciado por um pastor auxiliar. Daí o perigo do pastor auxiliar. Influenciou o chefe e ele começou a aceitar, começou a pregar que a vinda de Cristo estava iminente. Cristo voltaria a qualquer instante. E que antes de Cristo voltar, ele haveria de restaurar o governo original da sua igreja. E que ele iria trazer de volta os apóstolos e os profetas e todos os dons miraculosos. A coisa ficou feia, a igreja se dividiu, o Presbitério de Londres o disciplinou. E a igreja que saiu com ele veio a se chamar a Igreja Católica Apostólica, sem o Romana. E eles estabeleceram profetas e apóstolos, os quais, uma vez estabelecidos, expulsaram o pastor Edward Irving. Porque onde tem apóstolo, pastor pia miudinho. Não tem vaga para... A própria igreja o exclui. E ele morre doente e sozinho. Mas é ali, em Edward Irving, que nós encontramos o retorno a essa questão de que o governo pretendido por Deus para a sua igreja sempre foi o governo apostólico. Edward Irving traz isso de volta e liga a questão da vinda de Cristo. Que antes que Cristo vai voltar para buscar uma igreja restaurada, para que ela seja restaurada, os ofícios do Novo Testamento têm que ser restaurados. E aí então vem a ideia de que ele vai trazer apóstolos e profetas. Essa igreja, depois da morte de Irving, se chamou Igreja Irvingita, e ela que se dividiu. E esses doze apóstolos saíram em pregação pelo mundo, eles estavam convencidos que Cristo haveria de voltar no período da vida deles. Porque eles eram a restauração da igreja neotestamentária. Foi morrendo um por um, até que finalmente o último morreu e Jesus não voltou. Então, tinha alguma coisa errada aí na teoria, né? Tinha alguma coisa errada na teoria. Essa igreja chega no Brasil com o nome de Igreja Nova Apostólica. Ela tem no Brasil cerca de um milhão de membros. Se você procurar na internet, Igreja Nova Apostólica, você vai encontrar. Eles têm apóstolos, são os sucessores do Edward Irving aqui no Brasil. E mantém isso, que os apóstolos que estão ali, eles são realmente apóstolos no mesmo nível de Paulo e dos doze. E que é o governo que Deus pretendeu para a sua igreja. Eu creio que nós precisamos, de fato, restaurar a igreja ou reformar a igreja. Mas, se nós fazemos isso, nós não precisamos de novos apóstolos para isso. É só voltar ao ensino dos velhos apóstolos. E aí nós temos o caminho certo para reforma, reavivamento espiritual, transformação, mudanças. É só voltar para o ensino dos velhos. Nós não precisamos de novo apóstolos com novas ideias. A gente restaura a igreja dessa forma.